Porque às vezes as pessoas pensam que profissional no violino, no violoncelo, é o cara de alta performance, que sola, que toca na USESP só, que toca, né? E o profissional é aquele cara que vive daquilo. É, exatamente. Então ele tá dando aula, ele tá gravando em estúdio, ele tá fazendo outras coisas, arranjos. Arranjos, exatamente. Pesquisa. É, assim que começou a acontecer, então, o Rafael tinha que fazer arranjos de certas músicas adequado pra aquela orquestra no nível que as crianças não sabiam fazer mudança de posição, tinha que adaptar um monte de coisa. É ali onde foi o laboratório pra ele, pra experimentar. É igual eu falo pro pessoal, o Projeto Guri, que eu dei aula uns 12 anos, acho, foi um laboratório, assim, pra mim, que eu ia testando, testando, falei, pô, o aluno respondeu desse jeito, aquele respondeu desse jeito, então vamos testando, foi demais, assim, quando você pega esses desafios, você vai... Tchau, 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 tchau